Olha só que a Fit Laser tá lançando esses moldes. Você sabe pra que que é? Não sabe, né? Vou te mostrar que é uma novidade. A gente faz os trabalhos, né? Até botei no mapinha isso aqui e você quer embalar. Isso aqui é o acabamento da sua embalagem. Olha que fácil. Eu vou te mostrar como é fácil fazer com a Fit Laser, com a caneta vazadora. Eu fiz aqui uma cartelinha de fuchico, né? Coloquei aqui no plástico. Vou centralizar. E fixar-se. Pego a caneta vazadora e vou contornando. À medida que eu tô contornando, tá fechando o saquinho. E suas embalagens, olha que legal. Já vai ter o buraquinho pra poder pendurar. E pode fazer também suas amostras. As amostras dos trabalhos que você faz, das suas estampas. Tem, ó, mil e um utilidades. Tirei aqui. Aqui, ó. Tá pronta aqui. Legal, né? Eu fiz também com recorte de estampa, que você faz com a caneta. Aqui eu fiz alguns produtinhos. Olha, fica tudo arrumadinho. Pra você entregar ou pra você vender individual ou por atacado. Não fica legal? E tem três tamanhos pra você distribuir de acordo com a sua embalagem. Gostaram? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.